Olá meus docinho de caju, tudo bem com vocês? Espero que sim, bora para mais uma notícia fresquinha do mundo dos famosos. Ellen Roche é uma verdadeira musa brasileira que conquistou o público com seu corpo escultural e sensualidade latente. Ela encantou a todos no programa Qual é a Música e garantiu o segundo lugar na Casa dos Artistas 2. Com sua beleza exuberante, ela posou nua para revistas masculinas e se tornou presença constante em desfiles de escolas de samba no Carnaval Carioca e Paulista, onde deixava todos boquiabertos com seu jeito sensual de sambar. Mas Ellen é muito mais do que um rosto bonito e um corpo perfeito. Ela é uma atriz talentosa e versátil, capaz de interpretar personagens complexas e desafiadoras, sem nunca cair no vulgar ou no apelativo. Ellen é uma mulher forte, inteligente e talentosa que conquista o público não apenas pela sua beleza física, mas também pela sua personalidade cativante e pelo seu talento E aí a gente tem um pouco de qualidade. Obrigado.